Galera, vamos dar início ao Aspera Fight Night, uma edição acessível aí pra galera, pro público, estar adentrando ao Aspera, o Aspera FC. Então essa é a edição que tá rolando aqui em Navegantes. Pela primeira vez, nós vamos fazer os comentários em tempo real na luta. O que a gente tá vendo aqui, ao mesmo tempo que você tá vendo aí, pra nós vai ser tudo surpresa e convidado especial aqui com nós pra fazer os comentários técnicos. Alan do Sanz. Alanzinho, prazer, tá dividido com você aí. Muito obrigado, Guil. O prazer é meu. Obrigado a toda a galera aí do RTF pelo convite. Estamos aí, vamos fazer a transmissão ao vivo aí. Espero que vocês gostem. Obrigado pela oportunidade. Da nossa parte, vamos fazer o possível pra trazer o máximo de conteúdo e por mim um pouquinho de reverência. O Alanzinho vai ficar responsável pelos comentários técnicos. Então, fica ligado, que ainda vai rolar muita pancada e você confere junto com a gente. Bora lá! Senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer, em nome do nosso presidente, professor Marcelo Brigadeiro, que está na mesa, o nosso secretor Rafael, em nome do nosso produtor Edirio Barbosa, e toda a equipe do Astro, que vai dizer no sentido. Agradecer à Prefeitura, por isso, na hora da primeira, da Prefeitura, do nosso secretário Edirio Barbosa, e o nosso secretário Edirio Barbosa, é uma grande abraço, um caloroso abraço a todos os amigos que colaboraram, em especial a um homem infeliz, o subterdente da Fundação dos Votos. Muito obrigado a toda a equipe, a vocês estão ali, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, temos um trabalho fantástico aqui nesse mês, e muito obrigado aos nossos amigos, que realmente fizeram que nada antes estivésse perfeição do Aça na caótip seria o estado de um encarulho. Senhoras e senhores, vocês querem vindo para me via? Senhor! Bom, vamos assim o seguinte, para agradecer a companhia das semanas, Galera, está entrando aqui o atleta da Astra Fight, o Fábio Gigante. Ele que, embora tenha uma baixa estatura, é um gigante da luta. Luta muito, o Alainzinho conhece bastante, já entrei na Astra. Alainzinho, o que pode falar para nós aqui do Fábio Gigante? O Fábio Gigante, como o apelido dele já diz, é um cara pequeno no tamanho, mas enorme como guerreiro, como na luta. Então, assim, é uma expectativa de uma ótima luta. O adversário dele também, o Stefano, da peletinha aqui de Navegantes, um ótimo atleta. Olha, eu vou te falar que essa está para ser uma das melhores lutas do evento. O Gigante tem como especialidade dele, ele tem um boxe muito bom. Eu tive a oportunidade de ver alguns treinos dele. Ele é pequenininho, é rápido, tem um bom footwork, tem uma movimentação boa. Expectativa de trocação nesse combate? Expectativa de trocação. O Gigante é um cara que vem do boxe, como você falou. E, realmente, ele tem um boxe muito apurado. Ele tem mãos muito rápidas pelo tamanho, pelo peso que ele luta. Só que, porém, mãos muito duras. Onde, acredito que se a mão entra, é a nocaute. Aí, está no queijo o Gigante. Aí, às vezes, a gente tem aquela impressão, por ser um atleta da categoria 55, 57, um cara que não tem pegada. Mas o Gigante é um cara que tem um bom punch. Exatamente, é um cara que tem um punch muito forte. Que, para essa categoria, é até impressionante de você ver atletas com tamanha força física, igual a do Gigante. Aí, está entrando o adversário dele, o Stephanie. Stephanie do meu CrossFox. Procura lá no Google. A Stephanie do CrossFox. Conhece alguma coisa do Stephanie? O Stephanie é um atleta aqui de navegantes. É um atleta que vem se destacando nas competições aqui, estaduais e regionais. Então, assim, é que nem eu falei, é uma luta para ser uma das melhores da noite. Promete realmente esse é o espetáculo da noite, né? A luta do evento. Acredito que sim. Acredito que vai ser uma luta muito técnica, com dois atletas muito aguerridos. O Stephanie aí, lutando na sua cidade, com a sua torcida toda a seu favor. Então, acredito que o show está formado. A melhor expectativa para um bom combate. Dois atletas leves, esperando aí o combate inteiro em trocação. Eu acho que também queria essa expectativa de um melhor combate da noite aí pro Gigante. Vamos conferir que é a entrada do Stephanie no queijo. A torcida realmente está com ele, está lutando em casa. E bora lá conferir isso aí. E bora lá conferir isso aí. A torcida apresentação é a história dos agora. O Ocumor da energia do mundo, a primeira luta de ele, na frente. Quantas emoções foram sendo assim? No Coreia da Sul, na cidade de Valeria, no Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, faz de sete horas. Sem vitória sobre o Paulo Neves, que ele se adivinou de cinco anos. Este é o depoimento, Fábio Chica, Jair! Seu fortalece! Suerte de saúde, todo no estado,��ilo! É muito bem! A cidade de Valeria, na Serinde, Ber Perez de Infinito, vem vontade de não. Não se desculparam em direita da noite. Aствora! Sucesso! Sucesso! A gente está aqui num canto privilegiado da luta do lado do Cage, então a gente cumprimentou e o início do combate. Pouco de diferença na envergadura para o Gigante e do Stephanie. O Stephanie um pouco maior, começam analisando a distância um ao outro, já partem para o clinch, o Stephanie tenta ganhar o clinch, mas o Gigante está conseguindo se desfazer bem do clinch e agora está tentando uma queda. Bom ultimata aí do Stephanie. Ultimata meio... meio fail, né? Ele falhou, infelizmente caiu por baixo. E já tomou a raspagem aqui. Conseguiu fazer a raspagem, o Gigante está por cima numa meia guarda, aí estabilizou a meia guarda. Stephanie por baixo agora. Vamos ver o que se desenrola dessa luta de chão. O começo de round aqui acabou quebrando a nossa expectativa, né Lazinho? É, a gente esperava uma luta de trocação, mas o MMA é isso aí. Uma caixa de surpresa, né? Uma caixinha de surpresa. E o atleta ele leva a luta para onde fica melhor. E agora o Stephanie fez uma raspagem, o Gigante ficou por baixo, já tentando a raspagem novamente. E já uma raspagem, uma tentativa de ir para a guilhotina aqui. E mais uma inversão aqui, os dois quase ficando de pé de novo. Você vê que a luta está bem acirrada, é um vigor físico dos dois atletas, gastando muita força, muita energia nesse início de combate. Olha, a luta está eletrizante. A gente vê que o Stephanie é maior, mas o Gigante, nem você falou, é um cara guerrido. Mesmo na luta fora do peso dele, que está fora da faixa que o Gigante luta, ele está aí e está nem aí para o preço do sabão, né? Ele aceitou essa luta, Gui, em cima da hora. Uma luta acima da categoria dele. Essa luta na categoria até 56 quilos. E o Gigante não pesa isso, então está sendo um ponto contra ele, mas também a favor. Porque quando você entra com alguma disparidade, você acaba tendo isso como motivação para fazer a luta ficar melhor, né? Você vê que ele entrou com uma queda bacana ali. Já está por cima dos 100 quilos passados, né? Vamos ver agora como vai desenrolar o chão. Antes, na ida para o chão, eles trocaram bastante posições, bastante reversões de posições. Um estava por baixo, acabou ficando por cima. E o Stephanie ali tentando empurrar para repor a guarda e tentar sair daquela posição que está muito ruim para ele. O Gigante tentando uma montada agora, não conseguiu, mas vai golpeando. Eu não sei como é que está o gás do Stephanie, mas o Gigante está lá. Eu tenho certeza que se tiver que ficar 15 minutos aqui, os dois, de maneira frenética, seja no grappling ou seja na trocação, o Gigante tem bateria para isso, né? Tem bateria para isso, está bem preparado. É um cara que treina muito e, assim, é muito aguerrido, viu? A gente viu o comecinho dos dois, bastante ímpeto na luta. Raspa, troca, raspa de novo, raspa, tenta. Embora agora baixou um pouquinho o ímpeto, eles vão ficar um pouquinho mais técnicos, mas a gente pode esperar isso aí perdurar pelo combate inteiro. E você pode ver que a agressividade por parte dos dois atletas ainda está quente ali. Então, olha, você vê o Gigante aplicando bons golpes no ground and pound, né? O Stephanie tentando ali se proteger e a luta está muito boa, muito boa mesmo. Você confere aí para um ângulo, o juiz mandando a luta de pé. Vamos torcer agora para uma pegada de trocação de ambos, mostrar o seu boxing. Olha aí, trocação franca, uma ajoelhada, entrou na semblante do Gigante, que já ganhou as costas do Stephanie, vai escalar para o Mata Leão, mochilando. Vai fechar o Mata Leão, hein? O Stephanie está levantando o queixo. Mais forte do que juiz, hein? Passou por um momento perigoso o Stephanie, conseguiu sair desse momento. Agora está por cima, batendo, o Gigante tenta se defender. Já conseguiu a raspagem e está por cima de novo. Está com uma guilhotina engatada o Stephanie, mas o Gigante já defendeu a guilhotina e está tentando a queda. Vê que o Pesos Leves é muito elétrico, é muito frenético. Os dois em constante variação, já está no chão de novo. E agora o Gigante voltando para a posição favorável a ele. O Gigante mais uma vez por cima, controlando a luta. Passou por uns maus momentos ali, ganhou boas posições, mas também perdeu. 10 segundos agora para o término do combate e foi para as papeletas. Um bom primeiro round, Gui. Gostei do primeiro round. Não foi o que anunciamos aqui, que seria uma trocação, mas o MMA é isso, né? Essa caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa. O bacana desse peso é essa troca frenética de situações. Vai, rola, passa, raspa, levanta, cai, joelhada no rosto. Tontou, mas não caiu e vai e continua. Escalou as costas, colocou o Mataleão. Mais sorte do que o juízo, levantou o queixo, mas acabou dando sorte, caiu por cima da situação. E acabou bem o round, acabou por cima. Foi um round bem acirrado. Eu aqui jogaria numa vitória, talvez, do gigante, pelas quedas e pelo controle do chão, que foi melhor do que o controle do Stephens. Um 10 a 9 para o gigante, mas bastante acirrado o round, hein? Bem acirrado o round, mas um 10 a 9 para o gigante. Um 10 a 9, literalmente, nos pequenos detalhes ali para o gigante. Exatamente, nos controles das posições. É sua, Stephens! Vamos lá para o início do segundo round. Você vê que o gigante completamente são, respirando pelo nariz. O Stephens, a gente não consegue ver ele porque ele tá de costas aqui, mas o gigante tá ali, ó. Vê que ele é pequenininho, mas ele tá no shape, tá bem, tá condicionado. O Stephens tá saindo a cueca pra fora, mas tá bem. Tem bastante diferença de altura entre os dois aqui. Trabalhando a distância agora os dois. Boa combinação de boxe. Agora tá vindo aquela trocação, hein? A expectativa da trocação que nós estávamos para o primeiro round. Boa! Bom timing do gigante. Desceu bem, mas não finalizou bem na queda. Ali um chute meio, um pouquinho feio, mas... Bacana a luta, tá em pé. Os dois estão na trocação. Saiu bem do jab e o Stephens. Boa! Boa combinação do Stephens. Trocação. Beleza. Início do segundo round. Muito bonito. O gigante mergulhou bem. E pá, poupa! Levou no segundo andar. E trouxe pra queda. Uma bonita queda de segundo andar. Gigante tentando passar ali. A meia guarda já imbicou o joelho. Correndo riscos de... Passar, passando... Ali Muqueca. O Stephens olha pro seu corner na expectativa de uma instrução. Mas o gigante tá bem consciente. Tá correndo o risco ali de tomar as costas. Aí veio as costas ali, mas conseguiu se levantar. Alanzinho. E o Stephens se defendendo muito bem. Aplicando boas cotoveladas. E agora foi pra queda. E conseguiu a queda. Só que a guilhotina tá encaixada. Pô, tá bem encaixada a guilhotina, hein? Essa dinâmica de luta, de peso leve, Gui. Eu acho muito interessante. É uma troca de posições assim que... Frenética. Frenética. É muito interessante essa... E por mais que a gente veja um ponto de superioridade, dá aquela sensação que pode mudar a qualquer momento. Qualquer momento você... A qualquer momento, ó. Vimos agora, ó. Ó a posição que o gigante estava numa posição ruim. Já está nas costas do adversário. Aplicou muito bem a queda. E já cai por cima no grande grande. Caiu por cima. Pou. Pou. Sai daí, Pou. Mete a porrada dele. Mete a porrada agora, gigante. Vamos ver como se sai o gigante agora por cima. E o Stefani por baixo. Bate baixo e cima, gigante. O Stefani tentando escalar a guarda. Tentando sair alguma posição, alguma raspagem. Tentou um triângulo. Não acreditou na posição, hein. O gigante está esperto. E já vem com um grande empalde ali ofensivo. Eu já vi o gigante treinar e ele movimenta muito bem. Eu acho que na parte de trocação dele agora, ele poderia ter usado um pouquinho isso em função do atleta ser um pouquinho mais alto. Exato. Os golpes em linha do outro sempre vão chegar primeiro. Ele tem que quebrar esse álcool fixo dele. Ganhar mais ângulos, né, Gui? Exatamente. Até pela rapidez que ele tem. Ele é rápido, tem um bom trabalho de movimentação. Tem um bom boxe, exato. Vamos lá. Ele está em linha. Agora, nesse momento, a gente consegue ver a diferença de altitude dos dois. A gente tem em linha uns 10 a 15 centímetros quase, né? Tem. Tem uns 10 centímetros aí, quase. E também um peso aí a mais, né? Um peso, um peso. Uma diferença física, né? Essa luta foi causada até 56 quilos e o gigante não pesa isso. Muito boa a queda do gigante agora. Acredito que está na frente nesse round. Com essa queda aí, pra mim, ficou à frente nesse round, hein? O Stephanie ali fazendo uma guarda borracha ali, evitando um pouco o grande empalde do gigante. Está com o triângulo invertido encaixado. O gigante tem que sair dessa posição... Perigosa. Posição perigosa. Posição perigosa. Posição perigosa. Esse peso. Esse peso de 57 quilos. Os caras são pequenos. Eles precisam de pouco oxigênio pra respirar. Então ele sai. Realmente... É uma reviravolta muito grande. Realmente eu fiquei preocupado agora nesse momento com o gigante. Eu não posso dizer que não. Mas estou torcendo pra ele, da nossa equipe. Então ali eu fiquei até por alguns segundos de preocupação. Porque a posição estava muito boa. A posição ali estava encaixada. O triângulo estava encaixado. Um bom triângulo invertido ali. É o gigante por cima. E o gigante continua por cima, mantendo um grande empalde. O juiz pede ação. O gigante tem que fazer um pouco mais de ação pra que essa luta não volte em pé. Essa diferença de altura do gigante no chão favorece um pouquinho o Stephanie. Porque ele está conseguindo abraçar e parar o gigante. Interromper o grande empalde do gigante. E também com as pernas maiores, né, Gui? Fazer uma raspagem. Que reviravolta, hein? Que reviravolta. O gigante estava na posição da guarda. O Stephanie raspou, caiu montado. Quando foi aplicar o grande empalde, tocou o gongo, hein? Olha, um round acirradíssimo, hein? E se você aposta nesse round, Gui? Esse round, infelizmente, eu acho que o Stephanie apertado levou. A trocação foi boa, mas o Stephanie conectou um pouquinho mais os golpes. E aquele triângulo invertido ali também ficou... É uma situação de domínio. Botou perigo no round. Botou perigo no round. E acabou o round por cima. Mais um round por cima. Eu também estou contigo. Acredito que esse round foi do Stephanie. Temos aí a luta empatada. O que dá mais emoção para que esse terceiro round eles venham por tudo ou nada. Uma luta que já está parelha, acirrada. Um 10-9 primeiro round por o gigante. 10-9 segundo round agora por o Stephanie. Terceiro round, os dois... É tudo ou nada. E os dois estão com bastante disposição. Os dois estão frenéticos. Então, uma caixinha de surpresa para o terceiro round. Então, a gente pode esperar qualquer coisa dos dois atletas. Qualquer coisa. Eu só acho um pouquinho... Se o gigante trabalhar a movimentação que ele tem na trocação, ele vai se sobreceder. E surpreender também o Stephanie. Não aceita a quebra! Vamos lá para o terceiro round. O terceiro round começa a se estudar. Começou a movimentação agora o gigante. Suave, ainda que pouco contido. Vamos esperar que ele comece a achar os ângulos para ele entrar com os golpes dele. Opa! Passou do lado, mas deu a impressão de pegar, mas não pegou esse golpe. Não pegou. Passou raspando. Oh! Muito bom o direto. Também já recebeu um direto e um chute. É chumbo trocado. É lá e cá, Gui. Esse frontalzinho do gigante aí, se ele tivesse dois dedinhos a mais de altura, ia encaixar muito bem, né? Ele não pode ficar nessa de troca de golpes longos, que é desvantagem para ele. Desvantagem para ele. E agora nesse início de terceiro round estão apostando um pouco na trocação, né? Você vê os dois atletas trocando. Bons golpes de golpes dos dois lados, né? Bons golpes dos dois lados e a luta está emocionante, viu? Eu acho que o gigante ainda não se encontrou nesse combate na luta em pé, mas ele ainda pode surpreender. Muito bom. Desferiu bons golpes. Agora deu uma queda de cinturada, está por cima. Conseguiu sair na frente, por enquanto, na minha contagem aí nesse round com essa queda aí. A trocação estava um pouco um tanto quanto parelha, difícil para se dizer, mas com essa queda a gente pode dar uma breve vantagem para o gigante. Agora vamos esperar que ele faça um bom chão, um bom ground and pound, para que também essa queda comece a contar pontos. É muito surpreendente essa desgraça, hein? Agora uma raspagem e o gigante já saindo por baixo. Quase consegue então pegar umas costas e volta para baixo. Já tentando uma chave de pé ali do gigante. Pegou, hein? Surpreendente. Ação, chave de calcanhar, hein? Surpreendente. Por isso que eu falo, essa categoria de peso é surpreendente. É ação do início ao fim. Literalmente surpreendente quando você acha que está tomando a ruim. O gigante tirou um coelhinho da... Eu nem sei se ele tirou o coelho da cartola. Eu acho que ele achou esse coelho passeando por ali. Coelho passou na frente e ele pegou. Ele abraçou e acabou pegando, hein? Pegou o pezinho do Stephanie e levou a vantagem, hein? Muito bonita a finalização do gigante numa luta muito acirrada. Vamos ressaltar aqui a agressividade do Stephanie. O Stephanie teve uma agressividade muito grande e foi assim um combate que superou as minhas expectativas. O que nós achávamos até que seria mais um combate de trocação, né, Gui? Exato. Acabamos sendo surpreendidos com um combate de grappling, quase, e com uma finalização surpreendente. Fomos surpreendidos por uma luta agarrada, dois trocadores buscando o combate no chão e finalizando o combate, literalmente, com uma... Uma belíssima chave de calcanhar. Muito bem. Chora e muito rápido, hein? Encaixa justo. Justíssimo. Olha, uma finalização super refinada da luta livre. Parabéns aí ao Fábio Gigante. Galera, estou aqui agora com o Fábio Gigante, campeão, vencedor do primeiro combate da noite, primeiro desafio. Ei, Gigante, como é que foi? Eu esperava uma trocação, uma finalização aí. O que você tirou um coelho da cartola? Conta pra nós. É, de última hora. Eu fiquei sabendo que ele era da trocação e não era muito de jiu-jitsu no chão. Então, eu mudei meu jogo e fingi que ia pra trocação e jogar pro chão. Foi o que eu planejei e deu certo, graças a Deus. Foram dois rounds, os dois com muita disposição. Você aceitou esse combate fora do seu peso, né? Uma categoria acima, duas. Como é que foi isso aí, Gigante? É, uma categoria acima. Não tava tendo com o competidor do meu peso, então tive que propor uma luta com o cara mais pesado pra mim não ficar em ativa, né? Mas foi, ele pesou um pouquinho a mais que eu. No normal, ele tá mais uns 10kg mais pesado que eu. Mas deu certo, graças a Deus. É isso aí, Gigante. Meus parabéns. Tamo junto, irmão. Bora lá. A transmissão do Aspera FC Fight Night da Cidade de Navegantes é um oferecimento da loja Box School, boxschool.com.br. E amanhã, nesse mesmo horário, você confere mais um combate que rolou aqui, no Aspera FC Fight Night.